Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um Minas Rural e no programa de hoje seguimos com a nossa retrospectiva onde revemos as melhores matérias e reportagens que foram veiculadas ao longo de 2022. E no programa de hoje você vai ver. Cerveja artesanal Nova Lima se destaca no setor com incentivos para o desenvolvimento da produção, sobretudo para empreendimentos de pequeno porte. E o ecoturismo é outro atrativo do município, que tem cerca de 400 quilômetros de trilhas tombadas para o deleite do público. Para fechar nosso passeio em Nova Lima, temos o melhor da gastronomia local, com uma receita de panhoca artesanal recheada com cogumelo cremoso. Cerveja artesanal Nova Lima, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, se destaca com incentivos inclusive para empreendimentos de pequeno porte. E você sabia que a cerveja é anterior à produção do pão e já foi domínio das mulheres? Não seria exagero dizer que a nossa civilização se desenvolveu em torno da cerveja. Historiadores acreditam que a humanidade passou da fase nômade para se fixar em territórios também para cultivar grãos que fermentados davam origem à bebida. A hipótese ganhou força quando foram encontrados vestígios de cerveja em jarros que remontam a 12 mil anos atrás. Já há 9 mil anos tinha os primeiros relatos do pão, dos vestígios do pão. Então a cerveja veio antes da fabricação do pão. E o mais interessante é que esses povos eram caçadores, coletores e muito por acaso, eles numa coleta desses de grãos, esses grãos estavam em algum recipiente, por acaso choveu, esses grãos germinaram, secaram, choveu novamente e aí virou um caldo borbulhante nesse jarro. E eles estavam ali, os povos primitivos, olhando ali aquele caldo borbulhante, com fome, de repente sem ter ali o que comer naquele dia, pensaram, bom, eu posso comer, tomar esse caldo e viver e me alimentar, ou então eu posso morrer. E não só eles viveram, se alimentaram, como ficaram felizes. Então os relatos são de aproximadamente 12 mil anos, e aí eles entenderam que eles tinham que cultivar os grãos para poder fazer a cerveja. Então foi o trigo, a cevada, né, e tudo que eles tinham ali, eles usavam realmente para fazer a cerveja. E é também em torno da cerveja que o município de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem diversificado e alavancado a sua economia. A cidade já é considerada um polo na produção de cerveja artesanal, com 25 cervejarias registradas. A pioneira e maior do município tem Fabiana, cervejeira e sommelier, como uma das suas lideranças. Embora muita gente ainda associa a cerveja ao universo mais masculino, a Fabiana também nos conta que na antiguidade, a alquimia para a produção de cerveja sempre foi de domínio feminino. Mulheres hoje no meio cervejeiro estão retomando o seu lugar de origem, né. Antigamente, quando se começou a produzir cerveja, lá nos povos primitivos mesmo, essa cerveja era considerada um alimento e os alimentos eram tarefas femininas, né, de produzir. Então, elas ficavam em casa, produziam ali a cerveja e depois, né, mais para frente, na época medieval, também iam para as feiras, para as tabernas, né. Muitas mulheres livres, né, faziam e comercializavam suas cervejas. E para elas serem reconhecidas nessas feiras, elas usavam um chapéu pontudo, né, parecido com o que a gente associa um pouco ali a chapéu de bruxa, elas estavam em frente a um caldeirão, né, no qual elas colocavam as ervas, os condimentos, até cascas de frutas, né, para fazer ali aquele caldo fermentar espontaneamente e eles não sabiam da existência da levedura. Então, associavam a cerveja a divindades. Então, essa mulher que estava ali nessa feira, né, muitas vezes produzindo esse caldo borbulhante que inebriava os homens, era considerada uma feiticeira, né. E depois, na Idade Média, ela foi muitas vezes perseguida como bruxa. Nesta cervejaria que emprega 110 funcionários e tem capacidade instalada para a produção de 800 mil litros por mês, quatro rótulos dos 20 comercializados são receitas da Fabiana. E mesmo sendo de grande porte, a cervejaria preserva o cuidado no processo de fabricação e os critérios de seleção da matéria-prima, que mantém o seu status de artesanal. O processo de produção da cerveja é um processo relativamente longo, né, se a gente for pensar que é praticamente um mês do dia que a gente começa a produzir até a cerveja estar na garrafa, né, pronta para ser degustada, realmente demora um pouquinho. Então, o processo é o seguinte, a gente tem a braçagem, né, que é o primeiro, é a cozimento do grão. Esses grãos aqui são grãos de cevada e eu trouxe para mostrar para vocês exatamente. Quando a gente vai cozinhar esses grãos, a gente faz a mostura, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou moer esses grãos, né, e vou misturá-los em água, para poder retirar o açúcar que está no grão e vou passar para a água. Eu vou criar ali um mosto cervejeiro, que é como se fosse um chá de cevada, né. Então, esse caldo doce, ele vai ser fervido, eu vou adicionar os lúpulos, que vão trazer principalmente amargor para essa cerveja lá na frente, e depois, sim, eu vou resfriar esse mosto e a gente vai fermentar e depois maturar. Então, esse processo de braçagem, que eu expliquei para vocês que é o cozimento do mosto, ele dura em torno de três horas. Depois, a gente fermenta essa cerveja por aproximadamente sete dias e aí a gente passa para a fase de maturação, que é o arredondamento dos sabores da cerveja, para ela ficar palatável e chegar ali no nível que a gente quer, na padronização que a gente tem aqui na fábrica. Então, é um processo cumprido, né, bem longo, em torno de 20, 25 a 30 dias, os estilos mais simples, mas também temos outras cervejas que ficam seis meses no tanque, né, envelhecidas com madeira, né, então cada estilo de cerveja demanda um tempo, uma levedura diferente, uma receita diferente, é tudo muito individual aqui. Mais novo no ramo, o Lucas é um legítimo representante desse movimento de cervejarias artesanais em Nova Lima, onde a maioria das 25 fábricas registradas é de pequeno porte. No mercado, desde 2018, ele começou a produzir cerveja por prazer, mas transformou o hobby em trabalho que envolveu toda a família. Em 2018, a Colt nasceu, em 2019, a fábrica da Colt nasceu, sabe, foi uma fábrica que foi muito gostosa, assim, muito trabalhoso, assim, sabe, pra construir. A Colt é bem artesanal até nas origens dela. Armários de casa foram se tornando armários da Colt, closet foi se tornando escritório, estoque, pintamos nós três aqui, eu, meu pai, minha mãe, minha noiva também, a Isabela, minha mãe ajudou bastante, colocamos forro, e, assim, foi bem gostoso, assim, sabe, trabalhoso, mas bem gostoso. E, assim, ver que esse resultado tá dando frutos, né? A Tio Sam ganhou o Campeonato Brasileiro de Blumenau ano passado, essa aqui, e as cervejas estão sendo muito bem aceitas no mercado mineiro de cerveja artesanal. Então, assim, é só agradecer mesmo. Acumulando praticamente todas as funções dentro da fábrica, o Lucas produz hoje cerca de 4 mil litros de cerveja por mês, em cinco diferentes rótulos. Mas isso, com certeza, é só o começo do seu sonho engarrafado. Isso aqui, pra mim, não é só cerveja. Isso aqui é a realização de um sonho, de anos de estudo, né? Que eu realmente empolguei muito, estudei bastante sobre cerveja. Então, eu costumo brincar que isso aqui são sonhos engarrafados. Se depender de incentivo, o Lucas está no lugar certo. Para atrair os produtores de cervejas artesanais e tornar Nova Lima um polo neste setor, o município, desde o início dos anos 2000, tem se estruturado. Uma das ações foi a chamada Lei da Artesania, que permitiu a produção artesanal em áreas não industriais. Foi exatamente o que tornou o bairro Jardim Canadá uma referência. Mas, atualmente, o município, com o auxílio de outras instituições públicas, como a Imater Minas, tem fomentado todo um arranjo produtivo que valoriza não só a produção de cervejas artesanais, mas também a gastronomia, o turismo e a agricultura familiar. Isso é uma ação de uma política pública implementada nessa gestão municipal de fortalecimento de novos arranjos produtivos locais, principalmente com parceiros estratégicos, como a Imater, produtores rurais, consumidores e sociedade civil. Então, Nova Lima está virando a chave e construindo um novo horizonte do desenvolvimento econômico na cidade, diversificando sua pauta, atraindo novos negócios e fortalecendo os pequenos negócios locais, a cervejaria, a agricultura familiar, a agroecologia, todo outro novo arranjo produtivo, que faz parte dessa política municipal nossa, com apoio, com incentivo, com construção de ações que, de fato, mude a vida das pessoas e fortalece esses cidadãos, essas pessoas, essa economia local. O arranjo produtivo que gira em torno da gastronomia, do turismo e setores correlatos em Nova Lima agrega às 25 cervejarias artesanais, algumas delas oferecem, inclusive, passeios para se conhecer o processo de fabricação da bebida, 24 pousadas, 121 restaurantes, sem falar da agricultura familiar, que abastece esse mercado de produtos diferenciados. Para se ter uma ideia, o município, que também é referência na produção orgânica e agroecológica de cogumelos, possui oito produtores estruturados, 24 novos em formação, com uma produção estimada de 8 a 10 toneladas da iguaria por ano. Destacam-se ainda a produção de mel, que envolve cerca de 100 famílias, com produção de 20 a 25 toneladas ano. A produção de olerículas orgânicas e agroecológicas, totalizando cerca de 40 toneladas por ano. São mais de 100 hortas domésticas. E, através da Emater e da Prefeitura, também estão se estruturando produções como a Pitaia e o Lúpulo, para atender justamente ao mercado cervejeiro. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas fica comigo, porque no próximo bloco a gente fala de ecoturismo lá em Nova Lima, que tem cerca de 400 quilômetros de trilhas tombadas. Além da cerveja artesanal, do cogumelo, das hortaliças, Nova Lima também se destaca pelo ecoturismo. A região tem cerca de 400 quilômetros de trilhas tombadas para o deleite do público. A história de Nova Lima remonta aos tempos dos Bandeirantes. O local, durante muitos anos, viveu da produção de ouro. A descoberta da Mina do Morro Velho, por volta de 1720, trouxe novas expectativas e o desenvolvimento para a região, com a construção de estruturas que, até hoje, são marcos históricos e atrativos turísticos da cidade. Como, por exemplo, a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, principal templo católico da cidade, construída ainda no século XVIII e, entre outras relíquias, guarda-obras de talhas atribuídas a Aleijadinho. Outro atrativo é o bicame. Construída em 1890 para conduzir a água do Rego Grande até a Mina do Morro Velho, conta com aproximadamente 200 metros lineares e é uma importante referência da paisagem urbana do município. Mas o município, cravado nas montanhas de Minas, é dono de uma natureza exuberante, que lhe garante espaço também entre as mais relevantes rotas do ecoturismo de Minas Gerais. Com mais de 400 quilômetros de trilhas tombadas, o município atrai ciclistas apaixonados por aventura. A gente aqui de Belo Horizonte, Nova Lima, região, a gente é privilegiado, temos trilhas do lado de casa, diferente das grandes metrópoles pelo Brasil, e que o pessoal tem que deslocar, às vezes, uma hora ou mais. A gente, com 15 minutos, estamos aqui no Paraíso, e agradecer o pessoal do Projeto Trilhas, que desenvolveu essa trilha aqui, a Salser, Nova Faville. Nova Lima, hoje, possui uma tendência e uma vocação para o ecoturismo. A tendência atual é o esporte, o turismo de aventura, a caminhada, o mountain bike, o trail run, porque nós possuímos quase 400 quilômetros de trilhas tombadas por um decreto municipal. E todas essas trilhas, nós temos o traçado delas, todas elas abertas ao público e de entrada gratuita. Nova Lima, hoje, é a terra do verde e a grande vocação para o ecoturismo, turismo de aventura e o mountain bike. Além da vocação natural, o município possui também, nas quatro regiões, a atratividade cultural, que são atrativos turísticos, patrimônio, arquitetura religiosa, arquitetura cultural, eventos, manifestações folclóricas, artísticas e culturais. Enfim, Nova Lima, nós temos a história, nós temos a rica cultura, nós temos a gastronomia, nós temos o artesanato muito forte e nós temos a natureza. Somos privilegiados por todo esse cenário. O motociclismo e os passeios de quadriciclos também encontram espaço nas montanhas do município, em especial no distrito de Macacos. Aqui é uma região privilegiada pela topografia, as trilhas são bem técnicas e exigem muito da gente, principalmente a sépia do ano, que tem muita poeira, mas aqui as melhores trilhas estão na região de Macacos, por isso que isso aqui é o paraíso dos treheiros. O lugarejo atrai ainda pela beleza natural, arquitetura e patrimônios históricos, como a Capela São Sebastião, padroeiro contra a peste e a fome e a guerra, além da gastronomia. Tudo isso foi estímulo para o suíço Beach Willie, por aqui fixar moradia e abrir um restaurante que exibe relíquias, como uma vitrola manivela de mais de 100 anos, a cristaleira que passou de pai para filho e até um armário que está na família do Willie há mais de 300 anos. Eu falei Brasil, para mim tem que ser Minas Gerais, porque é uma mistura muito boa do país e um estado que tem muita cultura, pessoas acolhedoras, nunca fria, nunca calor, e assim uma amiga indicar, e nós chega aqui, após apaixonar um minuto do outro e cair aqui, e mora aqui. É muito bem falado na nossa região e aliás da gastronomia também. Eu não conhecia e me surpreendi muito positivamente. Só a entrada, nós chegamos ali, a natureza, e realmente é um lugar encantador. Ainda em Nova Lima, vamos rever a história do casal Cléo e Tarcísio, que alinham produção agroecológica e arte. Cléo e Tarcísio estão inovando no sítio Solar Paraíso, no vilarejo de São Sebastião das Águas Claras, em Nova Lima. Eles alinham produção agroecológica, geração de renda e arte. Dentro do conceito aqui do sítio, a gente busca equilibrar numa tríade, que é o trabalho feito pelo Ernest Geist, da agricultura sintrópica, que tem muito a ver com o que a gente acredita, a antropofagia do Oswald de Andrade e a filosofia Waldorf, que é uma forma de educação integral. Cléo conta que, desde que começaram no cultivo da horta, há 11 anos, a preocupação com o meio ambiente já estava em primeiro lugar. Mas ganhou força após realizar um curso com um dos principais nomes da área. Desde então, eu venho inserindo isso aqui, transformando o sítio. Na verdade, a gente já fazia agrofloresta, mas não sabia que era agrofloresta. Que dentro da agroecologia, você planta respeitando o meio ambiente, respeitando todo o seu entorno, fauna, flora, e isso tudo faz parte desse contexto. É uma propriedade que faz parte do programa de desenvolvimento da agricultura urbana, periurbana e rural de Nova Lima. A Prefeitura de Nova Lima, junto à Secretaria de Meio Ambiente e outras secretarias parceiras, vem apoiando o trabalho da Emater aqui no município no sentido de promover a produção agroecológica, orgânica, desde pensar a cadeia produtiva até a parte de agregar valor às mercadorias através de implantação de agroindústrias familiares. A comercialização de hortaliças para mercados e para o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar e a agroindústria de processamento artesanal de charcutaria garantem a renda. A nossa ideia principal com a agroindústria é tentar agregar o máximo de valor aos produtos que a gente produz primariamente. Logicamente, você tem muito mais valor agregado quando você vende o bacon em vez de vender o porco. Você tem muito mais valor agregado quando você vende um sal de ervas em vez de vender um molho de salsinha. A agroindústria está em processo de legalização aqui dentro do município. É a primeira agroindústria que vai ser legalizada e temos aí uma grande diversificação, inclusive com produtos, todos os produtos agroecológicos. O início com a agroindústria não foi fácil. O produtor conta que teve dificuldade para cumprir toda a legislação. Mas, graças ao apoio da Emater já são quatro anos na frente do negócio, com uma produção de 200 quilos por semana. A decoração do sítio é outro ponto que ganha destaque. A beleza do jardim e as esculturas são frutos das mãos habilidosas do casal. Cleo é paisagista e encontrou uma ótima oportunidade para colocar em prática os conhecimentos. sempre quis morar no mato. Eu fui criada na cidade, mas sempre amei o mato. E, quando eu vim morar aqui no sítio, eu quis trabalhar essa integração mesmo do paisagismo com a vegetação que já existia, sem ter que tirar muita coisa. E, claro, a gente acaba inserindo outras espécies. Então, o meu trabalho de paisagismo, ele se integrou com o de agricultora e a gente vai transformando os espaços no entorno. O artista plástico utiliza materiais reciclados para produzir as essêntricas esculturas que decoram o local. Muita gente acha um pouco engraçado como que a gente hoje mistura agricultura com arte. parece que é uma coisa diferente, mas na realidade é a mesma coisa. Você tem que abrir o seu coração para a sensibilidade para o seu entorno e para entender um pouco de como que a natureza vai te ajudar a ser um ser melhor, mais interessante, mais respeitoso e mais harmônico com a nossa mãe natureza. O extensionista da Emarté tem colaborado para que o casal possa expandir ainda mais as atividades. Então aqui a ideia é que a gente tenha aqui turismo de experiências, que a gente tenha aqui envolvimento de pessoas que possam visitar, que possam conhecer o sítio, que possam ter experiências aqui tanto no aspecto produtivo como no aspecto gastronômico do sítio. Então com arte, com agricultura familiar, com comida na mesa, com comida de verdade, a gente pode virar esse jogo com uma coisa bem bacana. A gente faz mais um intervalo rapidíssimo, mas no próximo bloco tem receita de panhoca artesanal recheada com cogumelo cremoso. Delícia! Além de todos os atrativos culturais, ecológicos, Nova Lima também se destaca por sua gastronomia. Lá no distrito de Macacos a gente vai conhecer uma receita de panhoca artesanal recheada com cogumelo cremoso que é super simples de fazer. Pega aí! Cerveja artesanal e cogumelos fazem uma harmonização perfeita em Nova Lima. O município é referência nas duas produções. São 25 cervejarias artesanais e 8 produtores de cogumelos orgânicos ou agroecológicos que fornecem a iguaria para mercados, restaurantes, diretamente aos consumidores e até para merenda escolar. O chefe Cláudio Guimarães, que tem um restaurante no distrito de Macacos, faz questão de servir aos seus clientes produtos da região. No seu cardápio tem, por exemplo, panhoca artesanal feita pelo Giovanni, recheada com cogumelos shiitake produzidos pela Gisele, acompanhados, claro, com uma boa cervejinha. E ele compartilha com a gente a receita que é prática e rápida de fazer. Você vai precisar de 120 gramas de shiitake, duas colheres de sopa de requeijão, três colheres de sopa de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga, 50 gramas de mussarela, parmesão a gosto, três colheres de sopa de shoyu e uma pitadinha de sal, além da panhoca, de preferência artesanal, feita com fermentação natural, que tem um sabor todo especial. Bem, gente, nós vamos começar o preparo aqui do shiitake para poder depois rechear a panhoca. Então, vamos acender o fogo aqui, deixar a panela aquecer um pouco mais, tá, para poder receber uma gotinha de azeite para a manteiga depois não queimar. Então, nós já vamos aqui com 120 gramas de shiitake, uma colher de manteiga. O sal é a gosto. Vamos agora já para o shoyu e mais aproximadamente 30 ml de shoyu. Creme de leite, três colheres. E aqui agora nós estamos finalizando o prato. Ele é muito rapidinho, ele é muito prático, é muito fácil de fazer em casa. A gente consegue determinar um sabor bem denso aqui com esse creme, tá, que vai agora para dentro da panhoca. Finalizar o prato aqui, já para ir para o forno, tá? É muito rapidinho, a gente não tem tanto trabalho, E é um sabor que daqui o cheiro está dando. A televisão não tem cheiro, não, mas está ótimo isso aqui, viu? Vamos lá, então. Aqui agora a gente vai já para o forno, então vai a mozzarela e para gratinar um parmesão. Prontinho. Super bacana, super saboroso. Agora nós vamos levar para o forno para gratinar. Bem, então aqui nós chegamos até o forno já pré-aquecido a 180 graus e vamos colocar por 10 minutos essa panhoca. Passados os 10 minutos, agora vamos verificar como ficou essa panhoca. Já a pontinha da panhoca está toda torradinha, né? É uma delícia para poder no finalzinho a gente já acompanhar. e aqui a panhoca já bem quentinha saindo do forno e pronta para degustação. E aí, gente, servidos? Está na hora de saborear essa delícia. Bem, gente, agora chegou a melhor hora, né? A comida já está na mesa aqui, isso é um prato que a gente serve aqui no restaurante e a gente faz assim uma grande questão de que sejam produtos produzidos aqui no nosso arraial. No caso aqui vem recheado com shiitake que é da Gisele, né, Gisele? Feliz com essa parceria, né? O Claudinho faz questão de que os produtos sejam locais dos produtores aqui. A gente tem uma rede de produtores agroecológicos aqui de macacos, né? Então, além do cogumelo tem verduras, tem legumes e ele faz essa questão de ter sempre tudo muito fresquinho e da região. É claro, e tem que valorizar mesmo porque também essa panhoca foi feita exclusivamente por restaurante pelo nosso mestre aqui, o Giovanni. É, o pão é de fermentação natural, né? Feito artesanalmente. Foi desenvolvido especialmente junto com o Claudinho pra ele poder fazer esse prato, tá? E... E tem dado certo, né? Tem dado certo com a entrega semanal. Muito legal, gente. Claro que pra depois de preparar um prato desse aqui a gente tem que harmonizar com a cerveja local também aqui da região de Nova Lima, né? E a gente trouxe aqui duas cervejas que talvez nós vamos provar ela e vamos ver, né? que é uma cervejinha larga que temos aqui uma P-Way também. Essas duas aqui foram escolhidas pra harmonizar com esse maravilhoso prato e contando que são cervejas da nossa região também, né? Então a gente faz questão de estar sempre valorizando as coisas nossas aqui de a região de macacos. O Minas Jornal tá acabando, mas a gente segue em contato no www.emater.mg.gov.br Você ainda pode rever este programa e as edições anteriores no nosso canal do YouTube. Procura pela gente lá na plataforma. Se não é inscrito, faz com gentileza. Se inscreve no canal, curte, compartilha e deixe um comentário que assim a gente consegue produzir o programa sempre em conexão. Tchau!